E aí galera, hoje é dia 1º de junho, Deus abençoou nós aqui, praia de fora, deu um punhadinho bom, graças a Deus, estamos aqui e vamos contar ainda né, vai pra contagem ainda, olha aí, coisa linda, só alegria né, Deus é bom, vai ajudar todo mundo aí se Deus quiser, olha aí, vamos ver o que é que vai dar, agora vamos pra outra rede ali o que é que deixou, obrigado meu pai.